Fala galera, estamos aqui direto de uma obra em uma residência na área externa e eu queria mostrar pra vocês a bucha que eu peguei onde os cabos não estavam passando porque essa tubulação aqui é antiga então os cabos não estavam passando e eu tive que quebrar porque tinha uma curva e devido aos cabos rígidos, antigos não saírem então estava impedindo atrapalhando a passagem dos meus cabos a dica que eu queria deixar pra vocês hoje é o seguinte o eletricista, se precisar quebrar ele deve quebrar porque se eu fosse correr atrás de um pedreiro pra quebrar isso aqui ia atrasar a obra toda ia atrasar o meu serviço, o lado do cliente então a gente tem que se virar está aqui, marreta, talhadeira aqui está a curva antiga então o eletricista pro bem dele e pra obra dele o ideal é que se precisar ele quebrar passar a mão numa marreta quebrar de maneira correta ele pega e faz porque isso vai adiantar o lado dele e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri